Fala Chico, boa noite, tudo bem? Oi Matheus, boa noite. Eu estou falando é Matheus de Olinda, Pernambuco. Primeiramente, queria lhe parabenizar pela sua nova conquista. Obrigado, Matheus. Eu faço um excelente proveito e que traga bastante conteúdo novo aqui para o canal. Em breve estarei aí. Beleza? Chico, eu estava com algumas dúvidas em relação a itens de segurança para colocar numa moto, né? Porque assim, basicamente eu comprei uma Lander faz uma semana agora, uma Lander Zero 2024, e aí eu percebo que é uma moto que ela chama a atenção, né? Assim, por onde eu passo, eu vejo o pessoal olhando assim, né? É porque é linda. Ela parada no sinal, quando para no sinal, vem dois caras na moto e já fica olhando. Eu fico meu cismado e até eu queria, quando eu for estacionar em um local que não seja, né? Que não tenha possibilidade de pagar um estacionamento. Aí, às vezes, colocar ela na rua, eu fico com muito receio, porque o pessoal aí consegue, com a micha, né? Destravar a moto e sair pilotando. Coloquei o seguro da Porto, tá? Sem bloqueador. Mas mesmo assim, eu queria outro método, né? Para poder... Que você também dificulte, né? A vida da bandidagem aí. Eu vejo vários vídeos na internet, o pessoal comprando pinça de disco, colocando aquele protetor no freio, né? O que eu tenho a questão também, eu não sei se isso pode desgastar o freio também, né? E aí, no acelerador e no freio, que fica pressionado ali por várias horas. E também tem a questão do tradicional, do cadeado, né? Cadeado ali no disco. Cadeado bom, cadeado da Pado, né? Ou da Papaz, eu vejo o pessoal também colocando. E queria saber, assim, desses métodos, qual seria o mais... Assim, eu sei que o bandido, ele sempre vai utilizar, né? Ele vai estar sempre um passo à frente da gente. Mas qual seria o que traria mais dificuldade caso ele queira levar a moto? Qual desses você me recomenda do que eu falei? Ou se você tem outro para indicar, eu fico agradecido. Tá bom, Chico? Forte abraço. Um beijo, Matheus. Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o método principal é colocar seguro. Você já fez. É o que eu recomendo a todos. Nenhum desses itens vai resolver o problema quando o bandido quer roubar. Ele vai roubar, tá? Então, é melhor colocar seguro. E aí, o ideal é você colocar o máximo de itens que o bandido já veja que ele vai ter dificuldade. Então, por exemplo, você vai parar num lugar que não tem jeito mesmo colocar no estacionamento, que eu recomendo sempre colocar no estacionamento, tá? Sempre. Eu mesmo, quando eu vou pra um lugar, não tem estacionamento, cara, eu vou de Uber, eu vou de carro, eu vou pra qualquer... Juro pra vocês, a situação aqui onde eu moro tá tão bizarra que eu, quando eu vejo que... Porque moto é pra ser prático, né? A única moto que eu parava, que eu não tinha nenhum receio, era em Malaya. Em Malaya, eu parava em qualquer lugar, o cara, até o bandido, pensa assim, essa moto velha. Ou a Classic, quando eu vou pra algum lugar, ninguém liga, porque pensa que é uma moto velha, pensa que é uma moto dos anos 30, 40, o cara olha assim, vai, essa moto velha. Mas todas as outras, se não tem lugar pra eu parar, eu nem vou, tá? É assim. Então, o máximo que você puder fazer pra evitar é não colocando na rua, tá? Mas se não tiver jeito nenhum, você coloca aquela trava de freio a disco na traseira e na dianteira. Por que isso? Porque não vai resolver, aí alguém vai dizer, ah, mas saiu o bandido, ele leva e tal. Mas pelo menos o bandido, ele vai olhar e aquilo ali já é um fator que ele vai desistir. Ele vai pra mais fácil. Ele sempre vai pra moto mais fácil. Então, se você já coloca na vista dele, ele já vai desistir. Ele já vê assim, ah, isso aí tá muito difícil, eu não vou levar. Se você não colocar nada, ele já facilita a vida dele. Então, o máximo que você puder colocar de itens pra dificultar a vida do bandido, coloque uma trava na frente e uma trava atrás. Isso não vai resolver. Se ele quiser realmente roubar, ele vai roubar. Mas pelo menos isso vai dificultar a vida dele. Então, se você tiver parado num estacionamento com 10 motos e a sua tiver 2 cadeados, ele não vai roubar a sua, ele vai roubar mais fácil. A que estiver dando sopa. Então, esse é o ponto. Agora, se você parou sua moto num lugar, só tem sua moto, num lugar ermo, não tem nada, cara, ele vai pegar a tua moto, ele vai botar numa picape e vai levar, cara. É isso, simples assim. Ele vai botar, carrega a tua moto numa picape e vai e leva. É isso. Mas tá num lugar, tá num bolsão de moto, tem um monte de moto, se você coloca cadeado na frente e atrás, nas duas, nos dois freios, nos dois discos, já é o suficiente pra você fazê-lo desistir só pela dificuldade dele levar a moto, tá? É isso. Música Música Fum, 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 matonic, came to blast away Fum, fum, matonic, came to stay Without you I can't grenade My savings I wanna slay Fum, matonic Echoing through the night Tchau 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 Tchau